Bom, meu nome é Jalsuli Bandeiro dos Santos, tenho 46 anos, nasci em Curitiba, faz 46 anos que eu moro aqui no bairro Santa Cândida e tô bem, graças a Deus eu tô achando que eu só não faço mais porque eu não posso. O que Deus tocou no meu coração de fazer, eu tô fazendo. Eu trabalhei na rua, trabalho na prefeitura, no Espórito Curitiba, e eu trabalhei no trecho. E eu fui pedir uma água pra senhora, e ela tava lavando roupa, só que tinha uma mangueira, e tava quente. E eu fui pegar a água, fui deixar escorrer um pouco a água pra sair aquele gosto daquela água, da mangueira. A mulher chegou e me mandou eu pegar a água no inferno, que ali era pra me fechar a torneia, que ela não ia me dar mais água. E eu agradeci ela, fiquei contente, falei, senhora, muito obrigado, isso que abençoe, que senhora nunca precisa de ninguém, né? Pra pedir água e alguém dar um chimarrão pra senhora, né? Mas tudo bem, peguei, virei, fui pra outra casa. Daí a outra casa pegou e me cedeu a água, que era a casa mais simples, um pouquinho mais humilde. E foi aí, aqui foi a mesma coisa, eu cheguei, eu tava vendo Tonina no sábado, cheguei no domingo. Aí veio uma senhora do acampamento e pediu que ia tomar um bode de água. Mas aí ela ia abrir, que tava calor, que ia pegar a água da torneira. E eu perguntei pra ela se ela queria água gelada. Ela ficou olhando pra mim assim, ela falou, por quê? Eu falei, não, se ela quiser água gelada, eu vou lá buscar. Eu falei, então, eu posso usar o banheiro? Eu peguei e falei, fica à vontade, a casa é sua. Deus tocou no meu coração de eu fazer isso que eu tô fazendo. Teve muita gente que se glorificou, se glorificou, né? Na base do governo do Lula, tinha gente pobre que não tinha onde morar. Hoje tem casa, tem carro. Através do primeiro mandato, do mandato dele. E é um... Eu sei lá, tem muita gente que vira o coxa onde como. Parece que são porcos, né? Mas, Deus tocou no meu coração e eu tô fazendo. Tem os vizinhos que querem ver eu pelas costas, mas tudo bem. Não pago minhas contas, não me dão de comer e eu tô fazendo o que Deus tocou no meu coração. Eu tô aprendendo muita coisa. Eu tô fazendo amizade, né? Bastante amigos. E tô tranquilo, graças a Deus. E a gente tá vendo que tem um monte de povo que todo mundo fala que PT, não sei o que, são tudo vadios. Não é. Tem gente que abandonou casa, abandonou família, abandonou seus fazeiros pra estar aqui no movimento. Os trabalhadores pobres, o que é a dignidade da pessoa poder encostar a sua cabeça no trânsito, dormir, poder ter um dinheirinho pra comer uma carne diferente. Porque eu fui comer carne de primeira no mandato do presidente Lula. Isso eu falo pra todo mundo. E ter seu carrinho, ter sua liberdade de ir e vir, e ter a liberdade de escolher o que você quer. E tem presidentes que hoje em dia só querem olhar no imbigo deles, só pros ricos. Me desculpa falar, mas é a pura verdade. Foi uma injustiça, o que estão fazendo com eles é uma baita de uma injustiça, porque não foi comprovado que o triplex mesmo, que ele tá preso por causa de ser abençoado, ser triplex, né? Mas ninguém conseguiu provar nada pra mim até agora, como dois e dois são quatro. Pra mim isso aí é uma prisão, eu acho que entre aspas, por política. Sei lá, eu não entendo nada disso, mas é o que a gente vê, é o que a gente escuta, né? Que eles podiam olhar mais pela classe trabalhadora, ser mais humano, que ele tenha fé em Deus, que Deus olhe muito por ele, que ele vai vencer. E que Deus quiser, nós vamos vê-lo lá na presidência de novo. E precisar, nós estamos aí, tá bom? Minhas portas estão abertas.